Bom dia, gente! Tudo bem? Ótimo sábado aí pra vocês, tudo de bom. Galerinha, o negócio é o seguinte. Hoje, sábado, eu acordei disposto. Eu tô indo, sabe aonde? Lá na casa da tia Vera, aqui onde eu moro, é Unamar, tá? É o segundo distrito de Cabo Frio. E eu tô indo lá pra casa da tia Vera. A tia Vera, na verdade, ela não mora aqui. Mais ou menos, viu? Ela morava em Campo Grande e agora ela fica aqui na casa da filha dela. E eu tô indo pra lá, em Tucuns, Búzio. Lembra que eu coloquei um vídeo que eu tava lá na praia? Então, eu vou fazer o seguinte. Olha que loucura. Tem que gostar, tem que ter disposição e sujeito a qualquer coisa que pode acontecer no meio do caminho. Eu tenho uma mobilete dos anos 80, por aí, né? E vou te falar, é muito bom, muito gostoso fazer esse passeio de mobilete. Daqui até Tucuns, são 54 quilômetros. Se eu fosse pegar um Uber, daria em torno de 60 reais até a casa dela. E se eu fosse pegar um ônibus, é 12 reais. Sendo que... Na verdade, não é 12, o ônibus é 6, viu? Sendo que até chegar lá, é uma hora e quase duas horas de ônibus. De mobilete eu faço uma hora e 20 e o ônibus demora muito, é uma eternidade pra passar. Eu vou mostrar pra vocês a mobilete, vou pegar as coisas. Claro que eu vou de capacete, sim. Não vou muito correndo. Ela chega até 80 quilômetros e eu vou bem tranquilão. E eu vou mostrar pra vocês toda essa viagem, tá? Desde a saída até a chegada. Fica ligado. Então, gente, voltando. Essa parte aqui, ontem eu não mostrei no vídeo. Essa parte aqui, que é uma cozinha gourmet aqui no quintal, né? Pra churrasco. E eu, não sou bobo nem nada, fiz uma adaptação pro meu canal. Tá vendo aqui, ó? Ó, olha que bacana. E aqui na frente, ó, tem um toldo pra não entrar poeira. Enfim, vocês já sabem, né? Agora eu vou mostrar pra vocês a mobilete. Deixa eu dar um jeito aqui. Pera aí. Ó, olha aí a mobilete. Tá vendo? Essa é a mobilete que eu falei pra vocês. Tem que fazer uma manutenção sempre pra poder correr tudo muito bem, viu? Então agora eu tô indo, vou colocar o capacete. E no meio do caminho eu vou falando com vocês. Beleza? Fala aí, pessoal. Já cheguei aqui em Búzios. Mas ainda falta um pedação pra... Pra entrada de tupuns. E eu até comprei, ó. Já carne pro churrasco e também o carvão. Assim que eu chegar lá na Tia Vera, eu falo com vocês. Fala, galera, ó. Acabei de tirar o capacete. O cabelo fica todo ruim, né? Então, cheguei agora em Tucuns. Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. É bem bacana aqui. E vim uma hora e vinte. E é isso. Eita, Tia Vera ali, ó. Tia Vera chegando, ó. Caraca, eu venho lá. Vim rapidinho. O Ronaldo não vem contigo. Você vem voando, naturalmente, né? Por isso que ele não vem com você. Queimando o meu filme. O Ronaldo não gosta de vim. Ele fala que eu como, Tia Vera? Tia Vera já andou comigo. Várias vezes. Várias vezes empinamos a moto, né? Aham, empinamos a moto. Eu passei, eu passei. Mas aí não era mobilete, gente. Eu subi a serra com ela, lá de Teresópolis pra Itaipava. E sem querer eu passei a marcha duas vezes errado. Foi. E aí queimou a lâmpada. Não, da outra vez queimou a lâmpada. Viemos num breu. Deu dois pinotes da outra vez. E da outra vez saiu a corrente. Na serra. Chega, senão ela vai contar todos os podres. Um beijo, gente. Bom sábado pra vocês. Tchau.